Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Tua Filca TV. Hoje trago um vídeo extremamente bombástico, onde Albino Manguene afirma de forma categórica que a Frelimo teve medo em levar a cidade da Beira, não porque tinha vontade de deixar, porque sabe que a cidade da Beira, os berenses, não deixam nada tão fácil. Veja este vídeo. ...eoria dos municípios. Mesmo o caso da Beira, Beira não se deixou porque se tinha vontade de se deixar. Beira se deixou por causa do medo dos berenses, porque sabem que a população de Munhava é Tchai. Exato. Sabem que aquele povo, quando não concorda com uma determinada coisa, demonstra que não concordou. Então, para não criarem um caos, preferiram abrir mão da Beira, mas não queriam, não é por vontade, livre vontade, abrir mão da Beira. Foi por temerem a forma como age, como se comporta o povo berense, para dar um recado, para dar uma mensagem, quando estão insatisfeitos ou não estão alegres com alguma coisa. Então, depois viram cá, o povo de Kilimano, Maputo, Matola, Vilancúlio, são um pouco adormecidos. Esses vamos mandar passear. Mas na Beira tiveram medo. Então, não se pense que na Beira é porque eles não queriam, não. Foi por medo do povo berense. Por isso que optaram em abrir a mão da autarquia da Beira. Então, Maputo, Matola... Não vão cedir. Vai depender de como é que o povo vai se comportar. Bom, aí está. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, deixe o seu like e também o seu comentário. Albino Manguene deixou aí bem claro. O partido Frelimo não deixou por vontade própria a cidade da Beira. Reconhece que os berenses são que nem justiceiros. Eles não aceitam ser intimidados, pois a Frelimo, sabendo dessa informação, percebeu que não dava arriscar. E foi, então, apelar às outras autarquias, como o exemplo que Albino Manguene deixa aí, a cidade de Kilimane e as outras cidades como Maputo, Nakala, Nampula, entre outras autarquias. E Albino Manguene aí deixa bem claro que a Frelimo, por tanto medo que ele tem, simplesmente apelou às autarquias mais frágeis, porque o povo de lá não tem como lutar, ou seja, não consegue defender aquilo que lhes convém, ou seja, aquilo que eles acreditam. Pois a cidade da Beira, então, para os berenses é coisa diferente. Os berenses, segundo Albino Manguene, diz que os berenses, eles acreditam na própria convicção, por isso que não aceitam ser intimidados. E a Frelimo, neste caso, não conseguiu levar a cidade da Beira, não por vontade, mas sim por temer de como é que os berenses se comportam perante a uma injustiça, perante a um uso, a um abuso. Eles, então, eles agem de modo, então, a libertar a cidade da Beira daqueles opressores. Por esta razão que a Frelimo não conseguiu levar a cidade da Beira. E ele deixa aí uma, digamos, opinião, não é? Uma opinião muito, mas muito importante, que, de certa forma, incentiva os outros municípios a seguirem, que é não deixar as coisas simplesmente tão fáceis assim, não pode aceitar a intimidação. E o exemplo que ele dá é da cidade da Beira, não é? A cidade da Beira não aceita. E as outras autarquias tinham que seguir o mesmo exemplo, não aceitando a intimidação e lutar até ao fim. De modo, então, a conquistar aquilo que lhes é por direito. Neste caso, os municípios, seja Nakala, Maputo, Nampula e Kelimani, entre outros municípios, devem, sim, lutar para alcançar aquela que é a vitória. E não deixar com que o outro possa, então, usufruir ou tomar a força. Basicamente, era este vídeo que eu tinha para ti. Você já sabe, amanhã, pontualmente, às 13h30, temos mais novidades aqui na Tofio KTV. Pois é, então, me ajude também a se subscrever e, claro, deixe o seu like, comentário e partilhe. Por favor, me ajude com isso para que possa crescer. Foi um prazer servir-te hoje, amanhã a mais. Até lá. Fique bem.